Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Hoje nós vamos aprender a fazer pão de queijo com goma de tapioca, é possível? É sim pessoal, aqui no Arte dos Irmãos vocês vão aprender a fazer esse pão de queijo com goma de tapioca E quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no nosso canal E vamos lá ajudar a nós chegar a 100 mil inscritos, beleza? Sem muito papo, vamos para o que interessa, vem comigo! E é isso aí amigos, então vamos dar início aqui Aqui eu tenho 3 xícaras de goma de tapioca, goma mesmo Aqui eu tenho 50 gramas de queijo ralado E aqui eu vou colocar 180 gramas de requeijão Então na verdade é um potinho de requeijão Beleza amigos? Então vamos lá Eu vou colocar aqui 3 colheres primeiramente de requeijão, o cremoso Nós vamos só dar uma mexidinha de leve aqui Sendo que nós vamos ainda colocar mais queijo ralado e colocar o restante do queijo do requeijão Muito gostoso pessoal, eu gostei muito, eu fiz, deu super certo Aqui eu estou colocando mais 50 gramas e ao total é 100 gramas de queijo ralado Eu gostei muito desse pão de queijo com goma de tapioca A diferença aqui que fica, é que ele fica mais crocante O pão de queijo ele é mais macio, mas ele fica crocante Esse aqui fica bem gostoso Então vou colocar o restante agora do queijo ralado e do requeijão Só faltou uma colher E agora nós vamos aqui misturar Fique despreocupado que ele gruda de início Mas depois ele vai ficar bem assim, soltinho Não vai mais grudar na mão Vai ficar uma massa bem gostosa de modelar Os pãozinhos, as bolinhas Vai ficar bem gostoso Vocês vão gostar mesmo E o cheiro fica sensacional quando coloca no forno Aqui eu estou colocando uma pitada de sal Vocês colocam aí sal Vou colocar mais um pouquinho aqui de sal Para vocês, para pegar mais o gosto do pão de queijo Olha como ficou Fica desse jeito Muito bom mesmo Ele não gruda mais na mão Muito sensacional Muito gostoso mesmo Agora nós vamos untar uma forma E vamos fazer a nossa bolinha aqui do pão de queijo Tá certo amigos? A forma não precisa ser com farinha Somente com margarina Só Já serve Nós vamos modelar todas elas E vamos levar no forno A 200 graus De 20 a 25 minutos Dependendo aí da potência do seu forno Se o seu forno for muito potente Vocês coloquem aí a 250 graus a 20 minutos Vai ficar sensacional Delicioso Saboroso E muito crocante Então aqui já modelei todas Então vou levar no forno a 200 graus O meu forno é um pouco forte E vai ficar amiguinhos Delicioso Então vou colocar a última aqui E vou levar ao forno Então após 20 minutos Olha como ficou Sensacional Muito bom Saboroso Delicioso Vou pegar uns aqui pra vocês verem Ele fica mais crocante Fica mais crocante Não fica uma bolachinha não Tá parecendo uma bolachinha né Não fica igual uma bolacha Ele fica gostoso Então como é de goma Ele dá essa liga Mas é bem gostosa de comer mesmo Com um cafezinho da manhã Fica muito bom Vou pegar mais um aqui pra vocês verem Fica sensacional Amigos Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho E vamos chegar a 100 mil inscritos Ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos Amigos Beleza amiguinhos Então essa foi a receita de hoje Pão de queijo com goma de tapioca Um forte abraço Meu e do meu irmão Valeu Tchau